Eu acho que, como todos os outros jogos, vai ser um jogo complicado, um jogo difícil. A Havaí vem fazendo bons jogos também, acaba vendo o jogo que eles jogaram. Então, é uma equipe que vem batalhando também, vem lutando, vem buscando o seu espaço. A gente espera um jogo difícil, um jogo complicado. Jogar lá não é fácil, mas eu acho que a gente está no caminho certo também, de fazer um grande jogo lá, de poder buscar o resultado e poder buscar a vitória. Sabendo da semana importante que a gente tem, a gente sabe da nossa capacidade, do que a gente pode fazer para que a gente consiga buscar os três pontos lá. Não só fazer um bom jogo, mas buscar os três pontos lá.